Fala soldado, beleza? Aqui é o Breyer. E cara, não sei se tu reparou ainda, mas eu não tô em Londres, hein, velho? Eu não tô em Londres, eu tô aqui em Breyer City, começando mais um dia lendário. E você achou que eu não ia começar aqui de novo esse ano? Você achou que eu ia me aposentar, cara? Cara, impossível eu me aposentar. A real é a seguinte, soldado, o ano começou, começou um novo ano, tava viajando, curtindo, aproveitando. E você começou o ano como, cara? Bêbado, caindo aos pedaços, mas fodido do que mendigo na rua, onde as pessoas mijam no cara. Como tu começou o ano? Ah, Breyer, eu passei o ano novo na praia, eu passei o ano me divertindo. Ah, Breyer, eu falei que ia mudar, eu falei que ia evoluir, eu falei que ia me transformar, mas infelizmente eu comecei o ano bêbado, dormindo na rua, igual um mendigo, todo fudido. Como que tu começou o ano, cara? O teu ano não ia ser diferente? O teu ano não ia ser maravilhoso? E ele já começou como? Na merda, todo fudido. Tu já começou o ano fedendo a cerveja e a cachaça. E uma maconha e cigarro também, hein, cara? Então eu vou te falar o seguinte, tu é um cara promissor, tem um potencial absurdo. Só que infelizmente a tua mentalidade é uma merda, porque no primeiro dia do ano, tu já começou bêbado, fudido, triste, irrelevante assim pro mundo, e tá jogando o teu potencial lá embaixo, na merda. E aqui, ó, pum, é isso que acontece. Só que ao meu ver, tu era um ser humano que queria progredir na vida, que queria evoluir, mudar o futuro da tua família, dar uma casa pra tua mãe, tirar do aluguel, sei lá, viajar o mundo, rodopiar, mostrar bunda na TV. E o que que você faz? Começa o ano bêbado, fudido, na merda, sem um pila. Ai, ai, cara, maneiro, né, velho? Como é que pode? O cara fala que vai mudar de vida, aí começa o ano fudido. Ai, ai, ai. Cara, a real é essa, velho. Tu não falou pra si mesmo que ia mudar de vida? Tu não falou pra si mesmo que ia evoluir, que ia transformar? Pois é, eu voltei pra te acordar. Tu é mais um ser humano comum que vai ter uma vida comum de merda igual todos os outros. Porque eu não sei se tu sabe, mas o normal é viver na ilusão. O normal é ser fraco, o normal é ser inútil. O normal é não saber se proteger, o normal é não ganhar mais de 10 mil por mês, tá ligado? O normal é ser um cara fudido, amargurado, triste, ridicularizado, que se importa com críticas, com ofensas, com xingamentos, que tá gordão, assim, igual uma baleia, se olha na frente do espelho, não gosta do que vê, mas simplesmente não aceita o fato que precisa mudar e continua se olhando no espelho e ai ele acha que o problema é a roupa. Ai ele é um gordão, uma baleia e só veste preto porque preto emagrece. Ou tá muito magro, tá anorexio, tá fudido, tá deprimido, tá na merda, é tão magro que parece um espantalho brocha, onde nenhuma mina vai querer sentar porque tem medo de quebrar as pernas, porque ela normalmente vai ser 10 quilos mais pesada que você, entendeu? Então cara, tu não falou que ia mudar? Por que não mudou? Por que não mudou cara? Tu não falou que ia mudar? O que que aconteceu que tu ainda não fez absolutamente nada? Não começou a treinar, não fez nem 10 flexões, ai Breyer, mas eu pulei 7 ondinhas, olha aqui, igual uma marreca pulando 7 ondinhas, parabéns otário! Pulou 7 ondas, vestiu amarelo pra trazer dinheiro, ficou igual um palhaço, ficou igual um banana de pijama, todo amarelo pra atrair dinheiro, pulou 7 ondas, rezou, fez tudo e tá aí fudido! O que que tu ganhou com isso? Sabia que não é nenhum pacto, não é nenhum ritual de ano novo que vai botar dinheiro no teu bolso, ô idiota! Acorda velho, eu sou o único que falo isso pra você, eu não tô lá no TikTok aqui ó, fazendo dancinha igual um frustrado, tá ligado? Eu não preciso dessa porra velho, eu tô aqui simplesmente porque eu quero te acordar e te tornar um soldado do Breyer, um vencedor, um cara que tem liberdade geográfica, liberdade de expressão, liberdade pra tudo que bem entender. Chega de viver uma vida frustrada, amargurada de merda, onde tu se importa com crítica, se importa com tudo, tu se importa com absolutamente tudo, menos com você! É por isso que você tá nessa merda aí ó, que você chama de vida, tu chama essa porra aí de vida? Ai ai cara, tu vai fazer eu chorar de rir minha barriga? Minha barriga tá até doendo cara, eu nem treinei abdômen! Tu chama essa bosta aí que tu tem de vida cara? Pô, na moral soldado, vamos progredir? Trocou o ano, tu fez as mesmas promessas ou talvez não prometeu porra nenhuma, mas tava, eu sei, eu sei que tu tava com aquela esperança de mudar, eu sei que tu tava com aquele sentimento de fazer diferente, gente, eu sei que tu tava com aquele sentimento de esperança, meu Deus, isso é meu ano, agora vai dar tudo certo e não tá dando! Bom, tá satisfeito? Tá satisfeito? Você, você e vocês, está satisfeitiço ou não tá? Porque é você que tá construindo isso aí cara, você que tá construindo essa tua vida de merda aí ó, tu chama isso aí de vida? Tá sem grana? Tá sem shape? Tá sem mulher pra conversar? Tá na merda? Só o teu cachorro gosta de ti, porque ele sabe que tu não tem porra nenhuma, mas ele gosta de você, porque você é você, você dá carinho pra ele, teu cachorro é o único que te ama, nem tua mãe gosta tanto de você, nem tua mãe cara, tua mãe olha pra ti e vê que tem um fudido, aí ela fala o quê? Filho, vai fazer um concurso, vai fazer faculdade, vai fazer alguma coisa, que vai te garantir futuro, porque ela sabe que se depender de ti, tu não tem futuro cara! E aí você vai se permitir, com as pessoas cada vez mais te colocando pra baixo, cada vez mais te xingando, cada vez mais desacreditando de você, ou você vai simplesmente calar a boca de todo mundo com o resultado? O que você espera? O que você espera? Você só mais um na multidão, ou você é aquele cara que impressiona a multidão, que explode de felicidade com a realização do objetivo próprio? Porque eu vou te falar bem a real, vou te falar bem a real aqui, vou te falar bem a real, foda-se a política, foda-se o sistema, foda-se Bolsonaro, Lula, Ciro, meu pau na tua bunda, foda-se! Foda-se se estão invadindo o Brasil ou não, não vai mudar porra nenhuma! Tu quer mudar o sistema? Cria você o teu próprio sistema! Eu criei o fantástico mundo do Breyer, e eu vivo nele! Eu vivo num mundo criado pela minha cabeça! E olha só! Ele é maravilhoso! Ele é esplêndido! Ele é sensacional! No meu mundo, não tem tristeza, porque aliás, o mundo real já é muito triste. No meu mundo, tem alegria, felicidade, emoção, diversão. E no mundo real tem o quê? tem morte, tem roubo, tem frustração, tem tristeza, tem pobreza, tem tudo que é de ruim, cara! Então eu criei o meu mundo dentro da minha cabeça! Eu vejo o mundo com os meus olhos! Mas claro que sem perder a noção do que acontece no mundo real! Mas eu vivo em Breyer City! E não é Londres, hein, cara! Então tu consegue compreender que eu criei um mundo fora do mundo! E é simplesmente assim que eu vivo! A vida pra mim é boa porque eu faço ela ser boa! E ao meu ver, a gente tem que espalhar alegria porque o mundo já anda muito depressivo, cara! Então, basicamente eu quero te transformar numa pessoa 10 vezes melhor que você mesmo e 20 vezes melhor que eu! Porque não adianta, cara, eu te passar uma mensagem de progresso, de evolução e fazer com que você se sinta inferior a mim! Eu seria um idiota se eu fizesse isso! Eu quero que você seja 30 vezes melhor que eu! e eu garanto que você vai conseguir ser! Porque você tem eu te instruindo então é muito mais fácil, não é mesmo? Ai, ai! Dia lendário! Mais um ano! Tamo todo mundo fudido! Mas pelo menos eu tô me divertindo! Vamos ver o que vai acontecer nesse ano, né soldado? E eu espero que você realmente coloque em prática as merdas que você falou que ia fazer que você ia ficar rico que você ia dar um futuro melhor pra tua mãe e pro teu pai que você ia honrar eles que você não ia se matar de frustração e de desilusão que você ia parar de chorar pelas menininhas frustradas de merda que te rejeitaram que você realmente ia evoluir ia colocar um corpo admirável ia se tornar um ser humano melhor ia se tornar rico próspero e feliz! Isso não vai ser fácil mas você vai tornar fácil Beleza? Aqui é o Breyer Tamo junto e forte abraço cara!